Fala galera, grande boneiro na área de novo, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar uma coisa que é um tanto quanto misteriosa, cabulosa, estranha e medonha É, a gente vai falar hoje sobre as milhas E as milhas na verdade são pontos, uns programas de fidelidade E é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje E já aproveita, se você não é inscrito, se inscreve no canal desse botão aqui embaixo Aqui embaixo, a gente já tá chegando a 10 mil inscritos Aproveita, se inscreve e me ajuda aí para chegar nessa meta logo, beleza? Então, aperta os cintos, roda a vinheta e vamos nessa Se tá curtindo todas as séries de vídeo de milhas, paraguaios, estados unidos Que eu tô colocando toda semana aqui no canal Então não esquece que todos os links que eu comento tá aqui embaixo na descrição, beleza? Porque senão toda vez que eu vou falar cansa e, véi, tá tudo aqui na descrição Praticamente todas as empresas aéreas e redes de hotéis possuem um programa de fidelidade Na teoria, programa de fidelidade quer dizer Programa de fidelidade é um programa de incentivo contínuo oferecido por um varejista Para recompensar clientes e encorajar repetições e negócios Por isso que os cartões de crédito tem programa de fidelidade, entendeu? Eles te incentivam a usar mais esse meio de pagamento Daí eles conseguem mais conversões com os logistas e automaticamente eles ganham mais E uma parte desses ganhos que é maior, eles passam pra você em modos de pontos, milhas, passagens aéreas e muitas outras coisas Na empresa aérea é a mesma coisa O passageiro que normalmente voa só com uma determinada empresa aérea consegue ao longo do tempo ganhar alguns benefícios Desde um embarque mais rápido até bagagens que ele pode despachar a mais É, véi, principalmente nessa época que agora todo mundo vai ter que pagar bagagem, né? Isso faz uma diferença E esses benefícios podem chegar até mesmo ao nível de subir de categoria Ou seja, você vai de classe econômica pra business Você pode também conseguir passagens aéreas de graça Véi, é muito bom Então você entendeu mais ou menos como que funciona a lógica de um programa de fidelidade? E olha, é o que eu sempre digo Não tem um melhor programa de fidelidade aéreo, por exemplo Se aquela empresa aérea voa pros lugares que você normalmente viaja Então tudo depende de uma série de fatores E cada programa de milhagem é bom para um perfil de passageiro, beleza? Eu sempre digo isso e eu sempre vou dizer isso A partir do domingo que vem eu vou falar um pouco mais a fundo e detalhado Cada programa de fidelidade Isso é, em um domingo eu vou falar sobre o Latam Fidelidade Múltiplos Aquele da Latam, sabe o que é Latam? Então, eu vou falar dele No outro domingo eu já vou falar um pouquinho da Smiles Que é o programa de fidelidade da Gol Linhas Aéreas Aí já no outro final de semana eu posso falar do Amigo Que é o programa de fidelidade da Star Alliance Avianca E no último eu vou falar sobre o programa de fidelidade da Azul Que é o Tudo Azul Que eu sou categoria top nesse programa aí E vou dizer como que eu consegui isso E é óbvio que além disso eu vou ensinar pra você alguns truques Como que você pode, por exemplo, usar esses programas de fidelidade Mesmo sem ter pontos E comprar passagens aéreas pros Estados Unidos Ou até mesmo dentro do Brasil Muito mais barato Por isso que eu tô te falando Aproveita, já se inscreve aqui no canal Deixa o joinha Comenta com o que você quer saber Pra eu fazer mais vídeos depois desses quatro Que já estão programados E é isso aí, beleza galera? E eu espero que vocês estejam gostando De como tá o ritmo aqui no canal Eu tô gostando Tô feliz E acho que é isso aí Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa da pauta Não esqueci Valeu Falou Curta a vida Ela é única Valeu Falou E até mais Que tem amanhã vídeo do Paraguai Tchau